Cara, eu sou a favor da reforma agrária, mas vou te falar, eu não curto essa parada de invasão não. Mas o maior absurdo desses caras está nisso. Porque assim, qual é a vantagem de eu invadir a terra do Rogério? Nenhuma. Ah, mas a terra do Rogério é improdutiva. A gente tem que falar uma coisa também. Terra improdutiva não significa que planta nada cresce. Significa que o Rogério não está usando. Porque a palavra dá a impressão de... Ela não está produzindo, não tem plantação, não tem gado. A impressão que dá é que a terra do Rogério não presta... Que é pedra lá, que é só cascalho. É, que é só cascalho, mas não. Só quer dizer que o Rogério não está produzindo. E outra, às vezes eles chamam de terra improdutiva o que é pasto. A Carol que outro dia falou isso no Linha, que ela é do agro. Ela falou assim, às vezes esses caras chamam o pasto de terra improdutiva. Ela falou, como é que é terra improdutiva se o gado está comendo? E vai fazer um pasto para você ver. Se é fácil... Porque tem até manutenção ali. Ela falou isso. Ela falou que não é nada fácil fazer um pasto, entendeu? Não, você tem que remanejar o gado ali. Exatamente. Deixa crescer, deixa um tempão mais. Então se der, mano, vocês trazem ela aqui, mano. Ela é monstra nesses assuntos, tá ligado? É massa, massa. Aí, tipo assim, ela manja muito as faras do agro. E aí, tipo assim, você vai lá... Aí os caras vão lá... Não tem vantagem nenhuma invadir a terra do Rogério. Eu sou a favor... Isso é uma coisa que eu sou a favor. Eu sou a favor do público. Tá ligado? Na real, na real, qual seria o certo? O certo? Seria assim, chegar e pressionar o governo. Ó, governo, eu tenho aqui 10, 20, 30 mil pessoas que estão precisando de uma terra. Então eu estou pressionando você que trabalha para mim em nome dessas 20, 30 mil pessoas para que você mapeie as terras da União, para que a gente possa dividir e essas pessoas possam produzir. Porque não é só terra. Você tem que ter estrada próxima dessa terra. Você tem que ter incentivo em cima de... É diferente que a gente, às vezes, compara o MTST com o MST. O MTST é dos caras que precisam de casa. Teto. Só isso. Teto. Esse cara tem um emprego, às vezes, esse cara já tem o que fazer na rua. Ele só quer um teto para dormir. O MST é o cara que precisa de terra para produzir. Para produzir. Ou seja, ele quer plantar, ele quer comer do que ele produz e ele quer vender a maior parte do dele para ele poder sobreviver e ter as outras coisas dele. É simples no plano, certo? Então por que eu vou invadir a terra do Rogério? Cara, eu vou te falar... Rogério, tem que ter lucro de eu invadir a sua terra. Já pensou nisso? Qual a vantagem de eu invadir a terra do Rogério? Nenhuma. Não tem nada? Nenhuma. Você não tem nada para continuar? Porque, uma, eu não vou poder entrar, dividir e já começar a plantar. Porque o Rogério facilmente vai ganhar isso daí na justiça e eu vou ter que acabar com todo aquele trabalho. O certo seria eu pressionar o governo. Como o governo, mesmo alinhado a mim, mesmo sendo eu que ajudei a ele a estar lá, ele não se coça, qual seria o certo? Eu vou lá e invado a terra da União e falo, ó, invadi a terra da União, tu não tá fazendo porra nenhuma. Então você pega essa terra aqui, que é fácil hoje de saber se ela tá sendo produzida ou não e não sei o quê, e divide aqui entre o pessoal. Tá sendo feito isso? Os caras não querem fazer. Exato. Não querem fazer. Porque você resolve um problema. Mas sabe por quê? É a pior coisa com política. Eu vou te dar a maior prova que os caras não querem fazer. Eu tenho uma terra lá. Isso aconteceu com um brother meu. Tem, sei lá, 50 arueira ali. 50 árvores. Eu fui lá e, pá, torei 50 árvores. Passando uma semana, uma semana, o Ibama tá lá na minha fazenda lá. Cadê as árvores que estavam aqui? Tá faltando 10 pés aqui. Tá faltando 10 pés aqui, ó. Tinha 10. Mas como que você sabe? Você nunca veio aqui? Tá tudo sendo visto ali. Os caras sabem tudo. Tudo. Aqui em São Paulo também, sabia? Vou te aplicar uma multa de tanto, porque você arrancou. Eu sei que tinha aqui. Eu te mostro a foto aqui, ó. A foto do satélite. Olha aqui a foto aqui, ó. Compre uma casa com árvore dentro pra você ver a dor de cabeça que você vai ter. Ou seja, os caras sabem tudo. Sabe onde tá produzindo e onde não tá produzindo. Por que que não resolve isso? É, é igual aqui. Aqui em São Paulo tem isso também. Você compra uma casa que tem uma árvore dentro do quintal. Nossa, o senhor. Só se você aceitar que você vai ter ela pro resto da vida. Porque se você resolver tirar... O que ia ser legal, igual você falou do governo, e o governo tem que resolver isso mesmo, é que, olha aqui, uma possibilidade que ia ser fantástica. O governo ia conseguir, como ele entende de todo o território, aonde teria que desenvolver melhor ou não. Você entende? Até o plano de crescimento, desenvolvimento, ó, que nessa parte aqui do país tá precisando disso aqui. Pô, vamos colocar esses caras ali, vai fomentar, vai crescer, vai desenvolver. É igual, é igual... Controle organizado. Tipo, igual fez com aquela cidade da Bahia lá, tem uma cidade que cresceu pra caramba lá, Palmas também, ó, vamos crescer aqui, a galera... Se você pensar bem, se você pensar bem, até o Bolsonaro, quando ele dá os 500 mil títulos, entendeu? Cara, é 500 mil títulos, né? 500 mil títulos. E é família. Olha quantas pessoas você bota nessa conta. 2 milhões de pessoas. Você entendeu? Então você pensa assim, além do título, ele ainda tem que precisar de mais, tem que rolar ali um papo com o Ministério da Infraestrutura. Por quê? Porque, beleza, 500 mil títulos de posse, certo? 500 mil terras, certo? E pra esse povo começar a fazer? A não ser que seja, sei lá, terras que já estavam invadidas e o pessoal já tava rodando elas. Mas vamos partir do princípio de que ele deu os títulos pra quem vai partir do zero. Do zero. Porque alimento é o seguinte, filho, tu planta hoje, em janeiro, vai colher, se colher, daqui dois anos. Se for boa lavoura. Se for boa lavoura, se tudo der certo, daqui até lá. E até lá, como é que fica? Então, às vezes, você perde essas pessoas pro pessoal do movimento que vai falar assim, não só do MSD, mas sei lá, de qualquer outro movimento, que o caô do cara vai ser assim, não, é mais vantagem a cooperativa. Porque, tipo assim, a gente se ajuda. E, em certa forma, não é tão errada a cooperativa. Eu acho que a cooperativa é errada quando todo mundo tem que dividir igual. Agora, vamos supor, eu tenho a minha produção de 10 toneladas, o Rogério tem a produção dele de 5, você tem a sua de 5, eu não acho certo dividir por 3 igual. Eu acho certo, é tipo assim, a gente só se juntar pra poder vender mais caro. Pro próximo que for pegar, fala, ó, a gente tem uma produção gigante aqui. Mas faz uns repasses proporcionais, você trabalhou mais. Mas nem toda cooperativa é assim. Tem cooperativa... Não faz sentido nenhum, né? Ah, pois é, né, mano? Porque a cooperativa de reciclagem mesmo, você tem os dois tipos. Você tem o tipo do, ó, eu faço um tanto de reciclagem, tu faz o tanto, tu faz o tanto, e a gente não tem o dinheiro na hora, mas tem o dinheiro um pouco depois pra que a gente junte os nossos três tantos e venda mais caro. E tem a cooperativa que funciona. Eu tenho o meu tanto, o seu tanto, o seu tanto, vai ser dividido por 3. Mas a de reciclagem nunca vendeu igual. Se você tem uma reciclagem, você entrega 2 caminhões, 3 caminhões, você vai receber pelos 3 caminhões que você vendeu, ué? Não, não. Quando você tá falando de reciclagem, você tá falando assim, você tá vendendo... Quanto mais você vende, mais você consegue aumentar o preço. Então, por exemplo, hoje eu vou vender uma mercadoria, eu não sei quanto tá o preço hoje, então eu vou lembrar da última vez que eu vendi. O que você vende lá? Papel, plástico? Não, é que faz muito tempo que eu tô fora da reciclagem. Então, tipo assim, vou puxar da memória a última vez que eu vendi. Então, a última vez que eu vendi, eu vendi ferro a 1,50 o quilo. Sucata. A sucata a 1,50 o quilo. Mas, tipo assim, porque eu vendi uma tonelada. Se eu sou um cara que vende... 200 quilo. 200 quilo. Tá ligado? É menos. 200 toneladas. Seria vender mais caro. Você entendeu? Claro. Então, tipo assim, a diferença tá nessa. Só que eu não consigo produzir 200 toneladas de sucata. Então, o que eu faço? Eu me junto com mais uma galera pra que, ao invés de todos nós vendermos a 1,50, a gente venda, sei lá, 1,80 a 2. A 2 reais. Sim, mas se você colocou 1 tonelada de sucata, você vai receber 1 tonelada. Você não vai juntar 1 tonelada com 500 quilos, com 500 quilos ali e dividir pra 3 igual, né? Mas quando você tem a cooperativa, tem certas cooperativas que usam essa regra, tá ligado? Essas cooperativas, normalmente, são aquelas que têm alguma parte de incentivo, entre aspas, com o governo. Então, por exemplo, o cara não tem o cliente dele. Ele tem o cliente que é tratado pra cooperativa. Entendeu? Aí a divisão é por igual. Então, por exemplo, se você arrumou um cliente, o cara foi lá, descolou seu telefone, você não consegue levar a sua mercadoria pra essa cooperativa. Porque se você levar, ela vai ser dividida por igual. Você tem que levar pra outra. E você tem que levar na miúda. Porque se os caras descobrirem que você tá levando pra outra... Te corta. Esse caso dessa aí é como se fosse uma participação de lucro no final do ano. A empresa deu tanto de participação do lucro lá. Todos os funcionários, independente do que produziu mais ou não, a participação de lucro é igual pra todos. É, mas é mais ou menos esse raciocínio. Eu não participarei de uma cooperativa. Tem muita gente que participa. Mas aí você vai vender pra quem? Talvez só a cooperativa que vai te comprar. Mas esse cara... O cara que participa é o cara que vai entregar menos. Mas esse cara que participa de uma cooperativa dessa, ele não precisa correr atrás como o outro precisa. O outro precisa ter uma carteira de clientes. Sim. E a história... Já essa outra cooperativa não precisa. porque quem tá descolando é a cooperativa. Então você tem... Então, por exemplo, você tem o... Chega um cliente novo aí que quer ficar bem com a sociedade, dizendo que ele recicla, né? Aí ele vai lá e chama aquela cooperativa. Aí aquela cooperativa tem um... Tira um cara que vai dirigir outro, que vai carregar e eles vão lá pegar. E tem a pessoal que vai escolher dentro da cooperativa. Aí é dividido pelo meio. Tá ligado? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se um desses caras tiver um cliente, provavelmente eles têm, porque eles vêm de um ramo de clientes. Sim, sim. Entendeu? Aí, tipo assim, eles não precisam correr atrás da mercadoria como o da outra cooperativa precisa. Mas adivinha qual dos dois ganha mais? Qual das duas cooperativas? O cara que corre atrás. É óbvio. Claro. Ele tira bem mais. O sistema favorece ele, pra ele correr atrás, né? Outra coisa, mas é, por exemplo, essa cooperativa que eu junto, você junta, você junta, você junta, a gente vende pro cara que a liderança da cooperativa, ela fala, ó, nós vamos vender, lógico, tudo é feito também em assembleia, nada é feito também só da cabeça do cara que tá comandando. E aí ele fala assim, ó, nós vamos vender pra fulano de tal. Então, por exemplo, eu não consigo ir lá e comprar mercadoria. Eu não consigo ir lá nem na porta e comprar, por exemplo, que por muito tempo eu comprei peça de computador. Entendeu? Então, se tivesse alguém lá que tivesse peça de computador, o cara tinha que me vender e levar até mim. Eu não podia ir lá comprar. Então, quem normalmente fecha com essas cooperativas, já fecha num preço bom e também ganha a exclusividade pelo preço bom. Pelo preço bom. Pegando com o cara. Você entendeu? Então, tipo, o cara acaba ganhando bem mais. Mas essa cooperativa primeira, ela não tem, ela não tem, você não tem vínculo, vamos dizer assim, militante no meio. Porque cada um ali é um. Cada um ali é um. A outra tem. E aí?